O Brasil registrou o primeiro caso de morte de pessoa infectada pelo coronavírus. O pior ainda está por vir, esses 291 casos... Começou a vigorar hoje o estado de emergência na cidade de São Paulo. A partir de segunda-feira, todas as escolas da cidade estarão fechadas. O governo determinou hoje o fechamento do comércio. Todas as unidades do SESC no estado de São Paulo vão permanecer fechadas. É a nova rotina de São Paulo, um grande vazio. Dizem que 2020 só começa depois da pandemia, que ela inaugura para valer o século XXI. No Brasil, no mundo, em todos os lugares. Cada um no seu canto, compartilhando saudades. Música 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 Há quem diga que a tecnologia pode atenuar o distanciamento. Música Vamos fazer maquiagem? Música 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 Estamos sozinhos no espaço, mas juntos no tempo. Música Música Sou educadora física do SESC Pinheiros. Música Do SESC Jundiaí. Do SESC São Carlos. A proposta de hoje é um treino de resistência eróbia. Música Afunda, joelho. Um, olha pra frente. Música 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 Hoje eu vou convidá-los a um passeio pela Praia da Enseada. Música 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 Que a gente vê várias artistas novas. É uma tragédia, porque as mentes não são adaptadas à complexidade do mundo. E etc, etc, na formação da cultura brasileira. Para que a gente democratize os processos decisórios. Acho que eu ainda estou percebendo como que esse negócio é sério. Música 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 Eu resolvi mostrar hoje a receita de feijão caseiro da Comedoria do SESC. Música 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 Isso de nos amarmos como antigamente se usava amar no gênero romântico. Música Eu só vi o meu corpo replicado, como se fôssemos gêmeas outra vez. Música 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 O Rorú Sai do seu reino e vem me ver. Música Quando crescer, na barriga do vento sua asa batendo e de ver. Música Porque a arte é muito necessária para a alma, você se expande, você viaja, você entra numa fantasia em muitos momentos dentro de si. E tenho que falar do Mesa Brasil, que é um projeto com mais de 25 anos de existência, por causa da pandemia, essa rede se estendeu, essa rede se ampliou. Então vamos nessa. Já disseram que a solidariedade é necessária em tempos de crise. Que as soluções para nossos problemas comuns só podem ser coletivas. Aconselha-se a olhar além do nevoeiro. A época é sim de incertezas, mas é essencial construir algum futuro. Anuncia-se o novo normal, a mudança de hábitos e comportamentos. A espontaneidade dá lugar a movimentos controlados, refletidos, cautelosos. Aração-se a atribuções. Aica-se a at Ewelchi. Inferno-se. Acomo agestão do completo. Ah, eu estou. A CIDADE NO BRASIL Dizem que o mundo pós-pandemia será completamente diferente. Que vamos dar mais valor aos encontros, ao contato humano, à convivência. Um convívio mais harmônico, talvez. Que preze pela atenção à infância e à juventude. E pelo respeito à velhice desconstruída dos preconceitos sociais. Que vamos inaugurar uma sociedade do cuidado. Em nosso futuro, inevitavelmente comum e compartilhado. Que precisaremos nos ocupar seriamente de nosso meio ambiente. Escutando quem sempre esteve aqui, no caminho da sustentabilidade. No futuro, vamos dar valor ao que nos faz humanos. Aos nossos sonhos e devaneios. E a nossa capacidade de enxergar, na vida cotidiana, o extraordinário. O futuro pode chegar. Estamos prontos. E a nossa capacidade de enxergar, na vida cotidiana, o que nos faz humanos. E a nossa capacidade de enxergar, na vida cotidiana, o que nos faz humanos. E a nossa capacidade de enxergar, na vida cotidiana, o que nos faz humanos. E a nossa capacidade de enxergar, na vida cotidiana, o que nos faz humanos.